Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 35 e nós vamos falar sobre a arte do circo, parte 2, o circo contemporâneo. Equilíbrio e flexibilidade corporal fascinam o artista circense desde os tempos antigos até a nossa época. As artes do circo tradicional persistem e inspiram espetáculos contemporâneos que misturam acrobacias, mágicas, teatro, dança e tantas outras linguagens artísticas. No Oriente, a tradição circense é milenar e continua até os dias de hoje com a criação de espetáculos de grande beleza nos quais os artistas demonstram extrema equilíbrio e flexibilidade corporal. A tecnologia, gente, está presente em todos os lugares. Na arte não é diferente, né? Chegando, inclusive, no circo. Nos espetáculos circenses modernos, a união das apresentações de palhaços, malabaristas, trapezistas, ilusionistas, contorcionistas e outros artistas com a tecnologia transformou suas atuações, deixando-as ainda mais fantásticas. Vimos na aula anterior que o picadeiro é o espaço cênico privilegiado do circo tradicional. No circo contemporâneo, podemos ver muitos espetáculos sobre palcos, no ar, em números aéreos e até em paredes, como na coreografia do espetáculo Ovo, do Cirque du Soleil. Criado e dirigida pela brasileira Débora Koch, a história se passa em um ecossistema e as criaturas que o habitam são representadas por artistas que se movimentam em meio a efeitos especiais de luzes e de sons. O circo sempre foi um lugar que as linguagens artísticas se integra. No entanto, o circo contemporâneo leva essa integração a um plano maior. O cenário e o figurino são muito valorizados. As apresentações buscam temáticas que são pesquisadas a partir de temas atuais ou inspiradas em grandes clássicos da literatura ou da dramaturgia mundial. O visual é cuidadosamente planejado com efeitos de luz, cores e formas, que são projetadas sob o colorido dos figurinos. O preparo físico dessa galera, gente, é uma mesta de artes circenses tradicionais, com torcionismos, malabares, acrobacias e muitas outras técnicas corporais com técnicas e expressões da dança e do teatro contemporâneo. A música está presente com muita força nesses espetáculos, tudo isso dentro de uma única apresentação. São linguagens artísticas que se integram em um conjunto híbrido e simbiótico. Artes integradas são produções artísticas em que existem duas ou mais linguagens juntas, assim como a performance, lembra? Essas linguagens, gente, também são conhecidas como híbridas e podem nascer de múltiplos processos de criação e usar as tecnologias e os mais diferentes materiais para provocar experiências em quem vive o espetáculo e em quem o assiste. Aprender as artes circenses, gente, em suas múltiplas expressões de linguagem, é desafiador, exigindo estudos de vários conhecimentos junto a muitos ensaios e treinamentos físicos intensos. A cultura dos circenses, ou o povo do circo, como eles chamam, sempre foi oral e corporal. A transmissão de seus saberes até hoje se dá para além de um discurso. É um trabalho de gestos, atitudes e posturas. É pelo corpo, pela repetição de seus movimentos, pelo olhar para o outro que se dá a aprendizagem no circo. E essa é a Ana Júlia. Ela tem 5 anos e aqui nós temos 50 bambolês. Ela sozinha gira 15. Ana, quem te ensinou a girar bambolês? A minha mãe. O que você acha da vida do circo? Linda. O circo tradicional, gente, ele é um circo familiar, onde quem atua nele é uma família, que é ensinada de geração em geração para trabalhar nele. São circos caseiros, familiares. Já o circo contemporâneo é o que se aprende na escola. É um fenômeno consequente das mudanças de valores da sociedade e suas novas necessidades. Grande parte dos profissionais do circo de hoje mandaram seus filhos para a universidade, fazendo com que as novas gerações da lona trabalhem mais na administração para manterem seus ofícios. Boa parte dos artistas tradicionais da lona, gente, eles não tiveram a condição de se manter nas escolas. Principalmente pelo seu deslocamento constante, porque a arte do circo tradicional, ele se manifesta de forma itinerante. Então as pessoas vão até a cidade, montam a sua lona e fazem as suas apresentações. Então boa parte dessa galera não conseguiu se manter na escola por conta do deslocamento constante. Sendo assim, a escola acabou recebendo alunos que depois se transformaram em artistas sicenses. São pessoas fixas nas cidades das escolas ou vindas de diversos grupos sociais e regiões da cidade. Não há uma data precisa do seu surgimento, mas pode-se dizer que o novo movimento do circo contemporâneo começou no final da década de 70, em vários países simultaneamente. Na Austrália, com o Circo Oz, de 1978. Na Inglaterra, com os artistas de rua fazendo palhaços, truques com fogo, andando em pernas de pau com suas mágicas. Na França, a primeira escola de circo é a Escola Nacional de Circo Ani Fratellini, que era uma descendente da maior família de palhaços franceses, os Fratellini. A escola surge com o apoio do governo francês em 1979. A partir da escola, começaram a surgir vários outros grupos, ligados ao grupo ou não. No Canadá, os ginastas começaram a dar aulas para alguns artistas performáticos e começaram a fazer programas especiais para a televisão, em que esses saltos acrobáticos eram mais circenses do que atléticos. Em 1981, criou-se a primeira escola de circo para atender à demanda desses artistas performáticos. O Circo de Solé, gente, é canadense, mas em seu elenco existem por volta de 17 nacionalidades diferentes. Entre os brasileiros está a bailarina e coreógrafa Débora Coke. Conhecida por seus balés aclamados pela crítica nacional e internacional, ela mescla movimentos de dança com malabarismos audaciosos. A Débora é a diretora do espetáculo Ovo, apresentado no início desse vídeo. Em 1982, surge em Quebec um grupo de artistas de pernas de pau, malabaristas e pirofagistas. É esse grupo que, em 1984, realiza o primeiro espetáculo do Circo de Solé. Em decorrência do grande sucesso no Canadá, eles recebem apoio do governo para a primeira turnê nos Estados Unidos. A segunda turnê, já em 1990, foi assistida por mais de 1.300 espectadores no Canadá e viajou por mais de 19 cidades americanas. E dessa forma surge essa grande empresa que a gente vê hoje. E está em cartaz com oito espetáculos diferentes no mundo, em três continentes diferentes, reunindo mais de 700 artistas contratados. Em 1921, o novo governo soviético resolveu criar a Escola de Circo Nacional e chamou um prestigiado diretor de teatro para dirigí-la, Melhold. O contato entre os tradicionais do circo e a vanguarda do teatro russo resultou na criação de uma escola que coloca o circo no patamar da arte. E assim é criada uma forma de espetáculo com temas, e uma dramaturgia, e uma apresentação itinerante nova. Então são criados novos aparelhos, novos diretores são chamados, diversos espetáculos são construídos, músicos fazem composições específicas e sob medida. Por volta de 2000, outro termo que surge no campo das artes circenses é o circo social, que de um modo geral a gente pode se definir como uma metodologia, como a construção por meio da arte circense de um diálogo pedagógico no contexto da educação popular e numa perspectiva de promoção da cidadania e de transformação social. A ONG Lona das Artes, que existe desde 2003 em Campinas, atende crianças e adolescentes de baixa renda com atividades de arte circense. O circo social, gente, é uma proposta política pedagógica, que aposta no desenvolvimento criativo e na construção da cidadania a partir dos saberes, necessidades e potencialidade das crianças, adolescentes e jovens das classes populares. Durante a montagem de um espetáculo de circo contemporâneo, gente, é preciso visualizar sempre a cena e pensar direitinho o que vai ser passado para o público. E nesse sentido, a apresentação tem de fazer parte de um contexto envolvendo todos os participantes em cena para que o público visualize a imagem de uma obra única, como uma pintura. Ou seja, a cena acontece diante dos olhos dos espectadores em um espaço cênico, com um cenário físico e imaginário. E nesse espaço cênico é que os atores exploram o enredo de uma história. O circo contemporâneo, gente, tem como características inovadoras a adição de técnicas circenses em conjunto com elementos teatrais. Ou seja, os números apresentados têm um fio condutor temático ou estético, que dá uma sequência lógica ao espetáculo. Está sempre contando uma história. Então é isso, pessoal. Para a arte do circo permanecer de qualquer uma das formas, de forma tradicional ou nessa forma contemporânea, é necessário muita estrutura e um intenso preparo corporal. Na próxima aula nós vamos falar sobre o surgimento e o trabalho de uma figura muito amada e admirada no circo. O palhaço! Não esqueça da atividade no Maestro. Tenha uma boa semana. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!